É um horário difícil, um horário na qual o sol está muito quente. Ribeirão é uma cidade muito quente. Então a gente acha interessante e prudente a gente mudar. Foi o que a gente fez durante essa semana, os horários de trabalho, já para que a equipe possa se acostumar a esse horário novo. A gente chega no segundo tempo com o sol a pino e realmente a dificuldade é grande. Então é importante que se tenha uma adaptação boa para a gente conseguir fazer um bom jogo. Temer, bom dia. É o principal jogo da sua carreira até hoje? E o que você está sentindo com relação a isso? O seu jogo, acredito que pelo menos, o mais importante até aqui como treinador. Um dos mais importantes, sim. Eu me sinto bem, me sinto tranquilo, me sinto satisfeito em saber que trabalho numa equipe como o Botafogo. Me orgulha e satisfeito em poder estar levando essa molecada jovem a uma semifinal. De 2009 para cá, se eu não me engano, só 2010, que eu acho que eu não chego nas finais de um campeonato paulista. Então, mais uma vez, me sinto feliz, como eu falei, de estar dirigindo a equipe profissional do Botafogo e estando levando esse grupo depois de tanto trabalho, depois desse período forte, depois dessa passagem, dessa transição na equipe profissional. Então, eu me sinto totalmente satisfeito e muito orgulhoso disso. E quais são os outros jogos importantes ou mais importantes para a sua vida, além desse? E também queria saber se os problemas, entre aspas, depois do jogo, enfim, as conversas que tiveram com você, com o presidente, com relação ao Vitor, tudo acertado com vocês. Ah, tá. Durante o ano que a gente foi campeão paulista, a gente teve jogos importantes. No ano de... mesmo em Copa São Paulo, a gente teve partidas, por se tratar na época de time pequeno, você ganhar da Atlético Mineiro, de Fluminense, como a gente fez, sem dúvida, são jogos que acabam ficando marcados para a gente. Em relação a essa situação toda que teve, para mim eu vejo de uma forma muito tranquila. É natural um time ter erros durante um jogo, é natural e faz parte do desenvolvimento do atleta, é natural que se corrija, é natural que se discuta. Eu vejo o Vitor como um excelente atleta, um atleta na qual teve uma ascensão muito grande junto com o nosso trabalho. Está aí a valorização do Vitor, o próprio preço dele corresponde a isso. E digo que é um jogador com potencial enorme e com certeza domingo está tranquilo, sempre foi muito acolhido em relação ao grupo, desde a comissão técnica até os companheiros, sempre acolheram o Vitor e a gente tem certeza que domingo ele está 100% para poder fazer uma grande partida, como ele vem fazendo durante essa campanha toda. Alexandre, o Botafogo tem 90 minutos para ter a grande importância de tirar a decisão da Copa Paulista, pelo trabalho que você vem fazendo desde o início, quando você chegou a esse jovem time do Botafogo, e o Botafogo ele decide ser por dois gols de diferença, como que vem sendo a conversa com os atletas, o Botafogo vai com tudo em cima da busca dos dois gols, ou vai jogar normal e buscando o restato conforme os 90 minutos? Na verdade, a gente tem essa característica de jogar de forma ofensiva, e nesse momento a gente necessita do resultado. Então, o Botafogo vai sim, em busca desses gols que necessita, em busca da vitória, dentro dessa característica que a gente tem de estar sempre colocando uma equipe ofensiva, porém, claro, com cuidado, porque a gente sabe que a equipe do Independiente é uma equipe perigosa, uma equipe que vai estar aí atuando de contra-ataque, tem um contra-ataque rápido, então a gente tem que ser muito inteligente para poder vencer a partida. Alexandre, durante todos os treinamentos da semana, você utilizou o Mike na lateral esquerda, jovem que em relação do Botafogo, que passou inclusive nas suas mãos no ano passado, no Campeonato Paulista Sub-17, e você pode contar ainda com o Augusto Ramos, como que está a situação desses dois atletas? Você ainda acredita na recuperação do Augusto? Então, o problema clínico, ele vem tratando de forma intensa, a gente aguarda até momentos antes do jogo para a gente poder definir. Caso o Augusto não possa jogar, a gente já está preparando o Mike, o Mike é uma jovem promessa, um jogador com bom porte físico, com uma boa técnica, a gente tem certeza aí que, tendo a necessidade de utilizar no jogo, a gente não vai ter problema, porém, a gente espera até a véspera do jogo para poder definir. Ferreira, boa tarde. Durante os treinamentos, eu pude acompanhar o de hoje, e também, de terça-feira, que também foi aqui, de quarto, eu vi os jogadores com muita vontade, mostrando muito trabalho, até fora do comum, a gente está treinando um pouco, tirando o pé um pouquinho, mas essa semana foi muito forte, a pegada de jogadores. Você vê que eles estão fechados em busca desse objetivo, você vê que alguns episódios que aconteceram na Araras deram força para o excelente, para buscar esse resultado e levar o Botafogo na Inésio da Valor Paulista? Olha, na verdade, eu vejo o Botafogo assim durante a campanha inteira, quem acompanha os nossos jogos sabe que o Botafogo tem uma forma intensa de jogar, e é o que estão fazendo no trabalho, no dia a dia, a gente sabe que também é difícil você manter, muitas vezes, esse ritmo muito forte, dessa pegada intensa, é o que a gente pede, é uma característica nossa também de trabalho, é uma característica marcante desses jovens atletas, acho que um dos passos, uma das observações que a gente faz na montagem de um grupo é a característica desse grupo, e esse grupo do Botafogo tem essa característica de uma marcação forte, de uma marcação acirrada, e a gente espera colocar isso no jogo domingo, claro, juntamente com a questão técnica, para que a gente possa sair vencedor. Existe alguma tática, alguma tática para que o Botafogo faça o primeiro gol ainda no primeiro tempo, nos 10 primeiros minutos do jogo, nos 15, se você traçou alguma meta para que o Botafogo reverta essa vantagem, primeiro do dependente, leve a decisão dos pênaltis, e depois aí sim começar a fazer uma vantagem maior para poder sair classificado sem a necessidade dos pênaltis? Olha, na verdade, a gente tem que fazer um jogo inteligente, né? A gente não pode esquecer que a gente vai enfrentar uma equipe muito experiente, a equipe do Independente tem jogadores que já rodaram por várias equipes, jogadores altamente experientes, então tem que se ter um cuidado muito grande. Agora, a gente tem que ser inteligente, tem que saber acelerar o jogo no momento certo, o momento de diminuir um pouco o ritmo, ou seja, é uma partida na qual a gente tem que correr atrás do resultado, porém a gente tem que ser inteligente para conseguir, até mesmo porque a gente está defuntando aí uma boa equipe. Ferreira, fora o Mike e o Augusto Ramos, tem uma outra dúvida? Eu vi que antes de começar o coletivo, você conversou durante uns 20, 25 minutos com os jogadores, provava a gente estimular, fora o Mike e o Augusto Ramos, está tudo definido. A gente tem uma ou outra opção, eu tive a opção da movimentação do Wesley, tive a movimentação de uma troca com o Jimenez por fazer uma ou outra função, né? Então, a gente ainda vai estudar uma melhor formação para poder estar usando no domingo, até por ter essas variáveis. Obrigado. 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 Obrigado.